Muito bem, entrevistando o Frei Lucas Lise, ele que é parco da Igreja Nossa Senhora Aparecida ele vai falar a respeito de um vídeo que está circulando nas redes sociais durante essa semana em que brinquedos de um parquinho lá no distrito de Ribeiro dos Santos estavam se movimentando e uma pessoa fez um vídeo durante a madrugada alegando que os brinquedos estavam mexendo sozinhos e muita gente atribui isso a fantasma, espírito Gostaria de saber qual é a sua opinião, Frei, em relação a isso o que o catolicismo fala a respeito disso? É possível que um brinquedo comece a mexer por conta de espírito ou fantasma? A Igreja Católica acredita nisso? É importante sempre a gente salientar diante de situações como estas, esses fenômenos que a primeira coisa, a Igreja Católica compreende que a vida humana é apenas uma assim como a morte também é apenas uma então o ser humano vive nesta vida uma vez, na vida terrena e ele morre também só uma vez para renascer ou continuar sua vida no plano eterno ao lado de Deus então a primeira hipótese é descartada pelo catolicismo de que fantasmas, almas penadas ou crianças que morreram possam estar brincando neste parquinho e assombrando a vida dos moradores de Ribeiro dos Santos porém a Igreja Católica nos seus estudos consegue levar adiante mais uma reflexão que são os efeitos paranormais ligados à parapsicologia ou seja, a força da mente humana, o ser humano, tem uma força na sua psicologia, na sua mente muito forte, muitas vezes desconhecida por nós então pela carga de energia da própria mente humana o ser humano consegue fazer muitas coisas, inclusive inimagináveis que nós jamais imaginaríamos que o ser humano conseguiria fazer eu tenho aconselhado os fiéis que têm perguntado porque viralizou esse vídeo, sobretudo aqui na nossa região eu tenho aconselhados a procurar vídeos do Padre Quevedo no YouTube o Padre Quevedo é um padre católico, um padre estudioso da parapsicologia um parapsicólogo e ele consegue através dos vídeos mostrar inclusive na íntegra situações como essa a saber, uma colher que com a força da mente ela consegue ser entortada a levitação dos seres humanos que com a força da mente eles conseguem levitar então a força da nossa mente consegue fazer com que uma luz seja apagada com que uma luz seja quebrada, um copo seja quebrado apenas de colocar a mão no copo então tudo isso cientificamente comprovado, sobretudo pela parapsicologia é possível, assim como também pela força da mente alguém olhar de repente para um escorregador ou olhar para os brinquedos do parque e eles começarem a sua movimentação porque a mente criando aquilo e tendo uma força muito grande ela consegue permitir que esses feitos aconteçam é claro que de uma visão pessoal a gente sempre imagina ou pressupõe que possa ser um vento alguém de repente brincando e puxando com uma cordinha alguma brincadeira projetada, arquitetada por alguém para que aquilo acontecesse e quando se chegou para poder gravar o vídeo já estava nessa movimentação porém na visão da igreja é descartada com toda certeza não há hipótese alguma de possibilidade de que seja fantasma, alma penada e a igreja defende a cada dia que passa os casos de parapsicologia ou seja, a força da própria mente humana que consegue fazer aquilo que humanamente, num dia normal, no tempo normal a gente não conseguiria explicar e dizer que era possível que acontecesse Ok, mais alguma coisa a dizer a respeito? Apenas isso, fiquem tranquilos, rezem com certeza não é nada mas é claro que esse vídeo gera muita polêmica cada visão, cada pessoa, até mesmo cada líder religioso de um determinado lugar possivelmente poderá dar a sua explicação para isso mas o que a gente tem a dizer aos moradores de Ribeiro dos Santos fiquem tranquilos a comunidade lá, independente da crença religiosa, tem muita fé em Deus fiquem tranquilos porque não é forças malignas ou até mesmo mal mas possivelmente, no meu ponto de vista, apenas uma brincadeira Ok?